Fala aí pessoal, voltando com a série aqui do Yoshi Woodward Cara, a música desse mundo é muito sensacional né velho Cara, que da hora mano, as músicas, entendo, sempre foi muito foda né mano Mas então vamos fazer as quatro últimas fases desse quinto mundo E aí a gente vai para o final galera, o último mundo, o sexto Que é o fim, e depois eu acho que eu vou fazer um vídeo especial com todas as fases especiais Fase chata, easy Yoshi pelado, como assim Yoshi pelado mano, para com isso Por que será que essa fase aqui é chata? É nóis Tá, temos que tomar cuidado pelo jeito que esse negócio de cair velho Ok Ok Para de tacar coisa, maldito Que merda hein Vamos ver se consigo catar lá de novo Ah, boa garoto Ah, boa garoto Aê, boa, nóis Aí sim mano Jogamos muito agora hein Ok Errei Errei Ok Ok E agora hein velho Tô comendo uma dúvida meio cruel mano, vou vim para cá Ah, maldito Ah, maldito Boa garoto Cara, foi muito bom agora hein Muito bem, muito bem Vamos continuar Agora sim dá para a gente continuar Ô macaco Vai para lá Mano, meu celular não para de jeito nenhum né Já que eu vou silenciar mais um hein Ah, que merda Achei que tem alguma coisa Puta, voltei no começo da fase Aí é sacanagem hein Sacanagem bruta ainda hein Puta, eu tenho que pegar uma pá de coisa já vai Vamos, vamos ligar o Do flash aqui Ok Aí é nóis Boa garoto Beleza Boa Aqui acho que pegamos tudo Ok, boa 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 Beleza, muito massa Muito massa Vamos lá Beleza Beleza, acho que chegamos no ponto que a gente morreu né Ok Ok Uou Ok Muito bom Acho que esqueci a lã em algum lugar, mas tudo bem, vamos lá Ok Sai fora Sai fora, demônio Ok Boa Boa garoto Beleza 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 Pegamos tudo aqui E agora Isso aqui Ok Acho que era só por aqui Nada mais por aqui Nada mais por aqui Caramba Caramba, velho Caramba, velho Tá Tá, vamos aí Vamos aqui Não sei se é pra vir aqui ou não, velho Vamos aí, vamos aí Só dá porrada de todo mundo Aê, também Boa 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 Mané Tá, o que eu precisava fazer aqui? Aí me fode, né, mano? Que eu não sei o que eu preciso fazer, não Vamos voltar lá Maldito, velho Aê, garoto Não tem mais nada, né? Beleza, partiu Aqui eu já fui, né? Eu não passei aqui não, velho Eu já passei aqui Eu não sabia que tava passando duas vezes, não Caramba, velho Tô passando à toa aqui de novo Ok Ah, passamos de novo Ah, ele fica aqui Putz, sacanagem Tá, como é que eu vou pegar aquele bagulho lá? Vamos descobrir Boa Putz, faltou uma florzinha ainda, velho A última, né? Sei lá onde vai estar A penúltima A penúltima florzinha faltou No, não é que eu vou pegar aquele bagulho lá? Não, não é que eu vou pegar aquele bagulho lá? Não, não é que eu vou pegar aquele bagulho lá? Não, não é que eu vou pegar aquele bagulho lá? Não, não é que eu vou pegar aquele bagulho lá? Não, não é que eu vou pegar aquele bagulho lá? Não, não é que eu vou pegar aquele bagulho lá? Não, não é que eu vou pegar aquele bagulho lá? Não, não é que eu vou pegar aquele bagulho lá? Não, não é que eu vou pegar aquele bagulho lá? Não, não é que eu vou pegar aquele bagulho lá? Gostei desse Yoshi aqui! Azulzão! Então vamos lá! Seis! Música linda na fase chata! Por que fase chata? É só porque é um pouco mais difícil? Nossa! Que música, velho! Nossa! Eu lembro dessa fase! Eu acho que eu já morri! Não é aqui, é no outro, né, velho? Burro! Aqui, ó! Aí, ó! Eu já liberei algo importante ali, velho! Se preocupa, não! Tá de boa! Tá de boa! Tá de boa! Aqui tem alguma coisa, né? Ok! É coraçãozinho, velho! Tá! Aqui tem alguma coisa! Tá! Aqui eu liberei aqui! Ok! Cara, eu catei meio de fase aqui, que eu nem sei onde eu catei, mas catei! Ok! Essa fase, na verdade, ela é difícil, cara! É comprida essa fase! Ok! Ok, mais nada por aqui, vamos por aqui, vamos por aqui, então! Tá legal! Tá, 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 tá! Entendi! Vamos lá de novo! Caramba, o WhatsApp, você tá chato já, hein! Aê! Aê! Beleza! Vamos ver o que mais tem pra cá, agora! Ok! 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 Vamos entrar aqui, então! Pra cá eu já peguei! Pra cá eu acho que eu não fui ainda, né? Que merda! Lá em cima tem coisa, vocês viram, né? Não tem problema, vamos lá de novo! Vamos pra cá! Não, pera, não é aqui não! Pera, e agora? Pra onde a gente tem que ir? Só se for aqui, ó! Ok! Chegamos num lugar diferente aqui, hein! Nice, garoto! Muito bem! Nossa, velho! Eu peguei só o último! Ou, quiser, do meio! Tá faltando muita coisa ainda, velho! Tá faltando muita coisa ainda, velho! Boa! Boa! Cadê o primeiro? Boa! Tá faltando muita coisa ainda, velho! Ok! E ali é onde tem o negócio, tá? Nada me interessa aqui! Ok! Cara, tá muito errado, velho! Tá faltando um monte de coisa ainda, velho! Mas daí eu não volto mais, cara! Tá faltando muita coisa ainda, velho! Mas aí eu não volto mais, cara! Será que é aqui? Não é aqui, não. Lá vamos nós. A caça de um tesouro perdidão. Opa, aí sim. Boa, garoto. Podemos continuar. Aí foi massa. Agora a gente pode continuar, velho. Ok. Não! Não! Não, velho. Nossa, ainda bem que eu salvei o quê aqui agora? Nossa, mano. Por que que eu fiz essa besteira, cara? Nossa! Não, eu já vou dar um retry, galera. Porque eu nem sei mais o que eu peguei, o que eu não peguei. Então vamos começar de novo. É até mais fácil. Do que eu me lascar, né, velho? Aí é nóis. Beleza. Não lembro se ele precisa. Ah, mano! Ah, mano! Beleza. Não sei se era que era pra mim vir, mas eu vim. Ok. Ok. Boa noite. Ok. Ok, beleza, beleza. Tamo indo bem, tamo indo bem. Vamos pra cá agora, do mesmo jeito. Ai. Beleza. Ok. Muito bem, muito bem. Pegamos tudo até agora, por enquanto, velho. Ok, ok. Boa. Agora a gente dá o checkpoint. Boa, garoto. Perfeito. Não, perfeito. Agora sim foi perfeito. Vamos lá. Morre eu, mané. Bichinho chato da porra, velho. Sei lá se era pra eu ter feito isso, velho. Eu fiz. Que merda! Eu tenho que voltar lá, velho. Ok. 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 Ok Ok, boa Vamos ter que ir mais pra baixo ainda, velho Eu acho que a gente foi muito pra baixo, mas tudo bem Não, não fomos não, estamos bem Ok Beleza Mas ainda está faltando um... Ok Não tem nada mesmo Aí fodeu, hein Vamos subindo pra cá, então Ok Ok, boa Acho que é aqui Beleza As florzinhas eu catei Tá faltando um... Ok Cadê o bagulhinho que sai daqui? Não sabe mais não? Caramba, tá difícil, hein, velho Ok 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 Vai, manda mais aí Tem nada, velho Tem nada, velho Depois descobriu Depois descobriu onde ficou essa lã Mas pegamos bastante coisa, velho Acho que só faltou a lãzinha na verdade, hein Na realzinha falando Na realzinha falando, só faltou uma lã Será que eu acho que eu deixei no lugar mal tonta, hein, mano Vamos lá Bônus game Caramba Caramba, que bônus game, hein Ok Ok Mais 2150 pra nós Música linda Mas na fase chata Não achei chata essa fase Ela é complexa, velho Mas na chata não Ana Hulis Agora é um joguinho Carregou Vamos aí Penúltima fase Do mundo 5 Fase 7 O bom que a gente tá deixando pouca coisa pra trás, velho Então a hora que eu for pegar tudo mesmo, 100% Vai ficar mais fácil Oi, oi Não entendi o que cara quis escrever ali, velho Opa Não Aí, aí sim Tá, calma Só tendo certeza que eu não esqueci nada mesmo, velho Aí, é nóis Essa música me lembra Luna em Tunis, velho Não sei porquê Pega aqui embaixo primeiro, né Ah, ele continua ouvindo até aqui embaixo Ok Ok Meu Deus, Zéio! Mano, pra que vocês prestam? Mano! Aê, beleza! Ok! Não sei se eu podia ter feito isso, mas eu fiz. Mano, não sei porque, mas... Eu salvei aqui mesmo, então foda-se. Sai fora! É, não tinha nada mesmo. Foda-se! Beleza! Que maldito, velho! Eu tive que me matar. O negócio é o seguinte, vai pra lá. Aê, agora sim! Ok. Vai explodir? Boa, garoto! Boa, garoto! Ok, muita calma, hein. Foda-se. Ok. Vem cá! Vem, aqui, ó! Que maldito, velho Não morre, não Sei lá se faltou algum, mas beleza Tudo bem Ok Muito bem, muito bem, muito bem Ok, garoto Que merda Boa, garoto Ok Você vê o que eu esqueci aqui, velho Vai aqui Boa Não deixamos nada para trás Boa 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 O que é isso? Muito bem Nice Caramba, velho, esse joguinho aqui não é nada fácil não Putz, achei que tem alguma coisa, velho, tinha nada Ok Mano, que pinguim maldito, velho Nossa, voltei lá atrás, cara, não Já fodi tudo Já fodi tudo, velho É que eu não posso usar dois ali atrás Tem que ser preciso esse bagulho Vamos lá de novo Boa, garoto Muito bem Muito bem Muito bem Muito bem Doeu, mano Eu nem vi que tinha um pinguim ali comigo, velho Tá Vamos aí O jogo aí já tá falando Joga no modo mais fácil, velho Ok Boa Boa Ok Muito bem Ok, muito bem Tem que ficar esperto com esses pinguim, velho Ok O problema de tudo é os pinguim, velho Sai fora Ok Nossa senhora Muito bem Muito bem Muito bem Pegamos mais difícil A gente pegou Nossa Peguei florzinha ainda Para o bônus game Aí fode, hein Ok Vamos para a última parte Vamos para a última parte Beleza Beleza Pegamos bastante, hein Mais 3.300 Podia vir um Iverteam free agora, né Eu ia ficar bem feliz e contente Lê muito amor, Vini Alimente os famintos Boa, boa, boa Gostei desse ojo aqui Vamos com ele, velho Vamos com ele, velho Sniffberg de Wuffling Castle Wuffling Wuffling Castle Ok, vamos aí Valeu Caramba, velho Cara, esse jogo aqui é pesado, mano Wow, escapei, hein Ok, caiu Boa Boa, garoto Pegamos Beleza Partiu Foda-se o resto Portanto A gente pegou A lã e a flor Daqui Dessa parte Não tem nada pra cá Vai que tem alguma coisa, né, velho Caramba, velho Caramba, velho Qual que é o meu problema Boa, garoto Boa, garoto Boa, garoto Ih, não desce aqui não Muito bom Muito bom Aê, garoto Cara Eu tô indo muito bem, velho Eu tô indo muito bem, velho Caramba, garoto Caramba, velho Caramba, velho Caramba, velho Perdi um... Eu perdi um... Eu perdi um... Eu perdi um... Que pena Não! Morri! Bom, ainda bem que eu morro aqui Cara, o pior é que eu sinto que essa lança está por aqui, velho Vai dar merda Aqui não tem nada, cara Cara, eu não achei nada, nada, nada Aí fodeu, sei lá onde deixei essa lança E aí 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 Merda E aí E aí Filha da mãe E aí 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 Beleza Beleza E aí E aí Boa 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 Beleza Boa Pelo menos Chegamos aqui até o final Pegamos todas as florzinhas E aí Faltou só um negócio Só o A lãzinha Que pena E aí E aí Magicopa Trazer o Yoshi de volta à era do gelo, velho Vamo aí Mané Errou Mané Errou Toma Caramba Caramba, velho Eu preciso dos três, hein Vamo já ver que não vai ser nada fácil, velho Caramba, já deu, né, amigão Manda Manda seus amiguinhos aí Não Calma aí Eu sei que funciona, amigão Errou Errou Toma Toma Beleza Mais uma porradinha só, hein Mentiu, né? Mentiu, né? Tchau Mentiu, né? É Não Tchau Tchau Mas Mané Boa, garoto Faltou só a lãzinha do meio Só a lãzinha do meio E duas estampas Mas a gente vai conseguir fazer isso Depois Vou ver se eu pego 100% desse game aqui Vai ser difícil, mas eu vou ver se eu consigo Você ganhou um novo poder Está tudo de graça Para o próximo vídeo, então, tudo de graça, hein E aí está o último mundo Esse último mundo provavelmente eu vou fazer diferente, tá, galera? Eu vou fazer em três vídeos Provavelmente, não tenho certeza Que está ficando muito comprido esses vídeos aqui Está ficando foda Bom, mas eu vou ficando por aqui, então, pessoal Espero que vocês tenham curtido esse vídeo Se vocês gostaram, não esqueçam de deixar um like aí Se vocês adoraram, ative as notificações do canal Para vocês acompanharem os vídeos novos quando eu lanço E se é a primeira vez que vocês estão vendo o canal Se inscrevam nele Eu vou ficando por aqui, então, galera Fica um grande abraço e um até mais Fui!